Fala meu povo, estamos chegando aqui. Bom, acabou agora há pouco, o Flamengo ganhou do Curitiba 3x2. Lá em Curitiba, bela vitória do Flamengo, em termos de resultado inquestionável. Vencer é sempre bom, ainda mais fora de casa. Agora, precisa tomar cuidado quando tem vitórias que encobrem um monte de outras coisas. Primeiro que o Flamengo teve a sorte de ter como adversário o Curitiba. Que com todo o respeito do mundo, a torcida do Coxa, é um time tecnicamente muito fraco. Que vai brigar até ali no fim do Brasileirão para não cair. Prova disso que o Flamengo, quando fez o terceiro gol, o Gerson que marcou um golaço. Um golaço. Mas o Curitiba estava pressionando, aquele Max Bianchi perdeu dois gols absurdos. E aí o Gerson marcou aquele golaço. Agora o Flamengo não jogou bem. E digo mais, o Flamengo venceu apesar de Jorge Sampaoli. E eu falo isso faz tempo. Ou o treinador superestimado de Sampaoli. Meu Deus do céu. Eu não consigo entender as substituições, as escalações. Agora, a outra sorte do Sampaoli é que ele tem do meio de campo para frente um timaço. Ele tem um baita no elenco. Cheio de jogadores que decidem uma partida. É o Everton Ribeiro que está lá no banco, que é jogador que decide. A Rascaeta que decide. O Pedro que está no banco que decide. O Gabigol que ele tira todo jogo decide. O Bruno Henrique que foi a melhor contratação do Flamengo esse ano. Porque o Bruno Henrique joga muita bola. E voltou muito bem. A defesa do Flamengo, ela não passa a menor confiança. A menor. A furada do Fabrício Bruno, então, no gol do Curitiba, é bizarra. Mas é uma defesa que zero, zero é estabilidade. Agora, o Sampaoli. E outra coisa que ele não conseguiu entender. O Sampaoli. Sampaoli. O Sampaoli, todo jogo, você tira o Gabigol. Ah, Benja, mas o Gabigol não estava bem. Cara, o Gabigol é jogador que decide. O Gabigol é jogador que, num lance, pode resolver uma partida. Fora isso, o entrosamento que ele tem com o Bruno Henrique é sacanagem. Eles já jogavam juntos no Santos. Teve um jogo aí, me desculpe, que me falhou a memória. Agora não consigo lembrar. Pô, o Gabigol olhou, foi bater uma falta. Ele olhou, ele botou na bola do Bruno Henrique. Foi um gol no Maracanã que eu esqueci, desculpa. Ele vai lá e tira. 25 minutos. Ele foi colocar o Pedro aos 36 minutos do segundo tempo. E aí ele já tinha tirado também o Bruno Henrique. Então o Flamengo venceu, apesar do Sampaoli, sim. Não dá pra entender porra nenhuma que ele faz. Ele não é só ruim de relacionamento. Ele é um treinador superestimado. Não sei porque consideram ele. Olha, o Sampaoli, o Sampaoli, eu não entendo. Aí o Flamengo é campeão da Copa do Brasil, vocês vão pegar esse vídeo, vai virar meme, vão falar chupa, beija. Porque o Flamengo pode ser campeão da Copa do Brasil. Óbvio que pode ser campeão. Pelos motivos que eu falei agora há pouco. Tem uma porrada de jogador que decide. Faz uma porrada. Se vocês me perguntarem pra mim hoje quem tá jogando mais bola, entre São Paulo e Flamengo, na minha opinião, o São Paulo. Se vocês me perguntarem quem é mais treinador, o Dorival ou o Sampaoli, pra mim, não penso duas vezes que é o Dorival. Agora, o Flamengo tem essa vantagem, gente. Jogadores que decidem. E não é um, não são dois. São quatro, cinco. É muita gente. Agora, o Sampaoli não inspira a menor confiança. A menor confiança. Ele pode sair do Flamengo ganhando um título, tá? O que, pra mim, não vai mudar em nada, em nada, o que eu acho do Jorge Sampaoli. Mas, em absolutamente nada. O Flamengo venceu por um talento individual. Venceu porque, do meio de campo pra frente, tem jogadores muito, muito, muito bons. E venceu porque o Coritiba é um time fraco. O Sampaoli não teve mérito algum, algum, nessa vitória. Eu sei que vocês vão xingar, porque parece que tem uma galera aí que não admite muito quando eu critico o Flamengo. Que eu só era legal quando eu elogiava. Porque são pessoas que só querem ouvir mentiras. O meu elogio é esse. Que, do meio de campo pra frente, o Flamengo tem um timaço. E que decide. Tá bom? Galera, não se esqueça aí, pô. Se inscreva no canal do Benja. Não esquece de dar o like. É importante. E segunda-feira, meio-dia, não perca o papo reto. Com o Mano, com o Veio, com o Kleber e comigo, tá bom? Se inscreve aí. É nóis. Se inscreve aí.